Olá pessoal, aqui quem está falando é André Suga e hoje a gente vai ver como a gente pode fazer para criar um reflexo e uma imagem utilizando as funções 3D do Photoshop. Bom, como vocês podem ver eu tenho duas layers aqui, uma layer da imagem e outra de background. Eu estou com a layer da imagem selecionada, eu vou entrar em 3D e aí eu vou escolher a opção New Mesh from Layer e vou escolher a opção Postcard. Aí o Photoshop vai transformar essa layer em um objeto 3D, vou mudar a posição dele aqui, deixar ele um pouco mais afastado para que a gente possa ver o reflexo que a gente vai criar, deixar ele aqui meio de lado. O que eu vou fazer agora é aqui na paleta 3D, eu vou clicar na opção Environment e aí eu vou entrar em Window e vou escolher a opção Properties. Aqui no Properties a gente tem uma das opções que é Reflections. Então a gente vai mexer na opacidade desse reflexo e aí vocês já podem ver que aqui na parte de baixo já surge o reflexo automaticamente, a gente não precisa duplicar a layer nem inverter nada. Para mim isso aqui já está bom. Aí a gente volta aqui na paleta de layers, eu clico aqui na layer Background. Se eu quiser eu posso mudar de cor aqui, background, deixar em branco. Se eu quiser mudar a posição da imagem, basta eu arrastar ela aqui. Deixar ela um pouquinho mais para baixo. Afastar ela um pouquinho mais. E a gente volta a paleta de layers de novo. E está aí pessoal, a imagem com reflexo, como vocês viram foi bem fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.